Pessoal, Clayson aqui, canal Conhecendo Rações. Hoje você vai conhecer a ração Imperiale, tá? Uma ração produzida aí pelo grupo Ambar Amaral. Imperiale é uma ração super prêmio e ela especifica o porte do cão aí, tá? Para cão de pequeno porte, no sabor frango e arroz. Sem aromatizantes e sem corante. Nenhum tipo de corante, tá? Caramelo, nenhum tipo de corante aqui não tem, tá? Vamos começar então pela sacaria. A gente sempre começa pela sacaria. Uma estamparia muito bonita e uma embalagem de alumínio perfeita para uma ração super prêmio. Ração super prêmio e embalagem de alumínio, tá? Show de bola. Muito bom mesmo. Vamos começar então pela qualitativa do produto aí. Composição básica. Primeiro item de composição. Farinha de vísceras de ave. Top. Muito bom mesmo. Arroz quebrado. Muito bom. Mille moído, tá? Farinha de torresmo. Proteína concentrada de soja. Soja em ração. Para mim, eu não gosto, tá? Polpa de beterraba. Fibra de cana de açúcar. Deveria ser aqui levedura de cerveja ou de cervejaria, como queiram. É muito melhor do que cana de açúcar, tá? Gordura de aves. Hidrolisado de fígado de aves. Top. Óleo de salmão. Top demais, tá? Ventonita. E aí vai começar. As vitaminas e os minerais, tá? Show de bola. O zinco aqui, que é um mineral, é quelatado. E deveria ser orgânico. É muito melhor orgânico do que quelatado, tá? Vamos partir então aí para os níveis de garantia e depois eu vou te falar dos plus dela, tá? Níveis de garantia. 27% desse mix proteico aqui que é bom, tá? Extrato etérico. 15%. 15% de gordura dessa gordura que é boa. Matéria mineral, 7,5%. Tá bom. Poderia ser aí 7 que ficaria melhor. Matéria mineral, o ideal é 6, 7. 7,5 aí digamos que tá razoável, tá? Matéria fibrosa, 3 é o número perfeito. Melhor número de matéria fibrosa, tá? E aí ela vai então trazer aí os plus. Ômega 6, ômega 3. Muito bom. Como plus também ela vai trazer extrato de yuca e hexametafosfato. Para ajudar aí, digamos assim, entre aspas, é a grosso modo da limpeza dos dentes aí. No parte de tártaro, tá? Eu achei ela assim com poucos plus, tá? Poderia trazer chondroitina, glicosamina e não trouxe. Poderia ter trazido zinco orgânico e não trouxe, tá? Poderia ter trazido aí levedura de cerveja no lugar aí da cana de açúcar e não trouxe, tá? Energia metabolizável, 3.900. Top. Muito bom. Acima de 3.700 já é muito bom. 3.900 é muito top. Então aí, digamos, para uma super prêmio, ela tem aí quase que composição de prêmio especial. Porque eu achei poucos plus aqui, tá? Ela vai custar aí, ó, 140 reais, 15 quilos. É, 10 quilos. Então se é 10 quilos, divide, 140 aí vai sair a 14 reais o quilo, tá? Vou te mostrar o grão dela agora. O grão dela é um grão perfeito, muito bem acabado, bonito. Nota-se claramente aqui que não tem corante, tá? O cheiro é bom. E tem uma gordura boa. Uma gordura realmente muito boa para esses 15% aqui, tá? De gordura. Ó, o grão é um grão bolinha, bem pequenininho, já que trata-se aí de... Raças pequenas, né? Raças pequenas, então o grão realmente tem que ser pequeno, tá? Então tá aí, ó. Imperial e frango e arroz. Uma super prêmio. Que na minha opinião, deveria ter aí alguns plus melhorado, tá? Faltou alguma coisa nela aí para mim. É uma ração inova no mercado. Você já usou? Teve experiência com ela? Gostou? Não gostou? Pretende usar? Ficou curioso? Coloca nos comentários aí para a gente, tá? E por favor, se inscreva no canal, toca no sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like aí para ajudar a gente a trazer produto para o canal, tá bom? Valeu, obrigado e até a próxima! Tchau! Tchau! Obrigado.